Música Olá meus amores, vamos a nossa aulinha de arte O Natal está chegando e essa data muito importante celebra o nascimento de Jesus Nessa época muitas pessoas decoram a casa com luzes coloridas Árvore de Natal, guirlanda e outros enfeites É um período em que trocamos presentes, mas Natal não é somente isso É também momento de agradecer e compartilhar carinho e bondade Então como o Natal está chegando e o símbolo do Natal que chama bastante nossa atenção é a árvore Na atividade de vocês, vocês irão caprichar bastante E deixar tudo bem bonito porque o Natal está chegando